Toda vez que eu desço o elevador aqui do prédio, eu tenho alguém com algum bicho de estimação. Geralmente cachorro, tá ligado? O povo aqui do prédio gosta de cachorro. Aí agora que eu tô morando sozinho, eu pensei, nossa, eu bem que podia ter um animalzinho de estimação, né? Pra me fazer companhia de vez em quando. O cachorro ia pra fazer um carinho, pra me fazer companhia enquanto estiver aqui sozinho. Porque o meu gato ficou lá em Maceió com a minha mãe. E ela adora esse gato, mas ela cuida do gato desde sempre. Eu não vou tirar o gato da minha mãe, tá ligado? Ela gosta, olha pra ela. Ela tá feliz, ela sei lá, com aquele gato. Eu não vou tirar o gato dela, eu tenho que arrumar meu próprio bichinho. Eu pensei, eu tô aqui em Maceió, eu já vou arrumar meu próprio bichinho, tá ligado? Aí quando eu tava passando com a minha namorada, eu comentei com ela. Ela disse assim, nossa, eu queria pegar um bichinho, acho que eu vou adotar um cachorro, pegar um cachorro pra mim. Ela é mesmo? Certeza, pegar um cachorro pra mim. Aí ficou, morreu aí, morreu aí o assunto. Sei lá, dois meses depois, minha namorada foi pra Tabaté, que ela é de lá, foi visitar a família lá. Eu fico com ela, né? O interior aqui de São Paulo fica aí, Tabaté fica aqui, ó. Longe, é meio do mato. Aí quando a gente chegou lá, ela falou, ó, amor, vamos no pet shop daqui, pra você olhar os bichos de lá. Aí eu, pra que eu vou olhar os bichos de lá? Eu tinha esquecido já, mano. Ela, ué, você não falou que queria adotar um cachorro? Eu falei, não, mano, qual é pra mim? Eu não tenho construção psicológica e mental pra cuidar de um cachorro, é outra vida. O cachorro vai acabar morrendo no meio do processo, tá ligado? Não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Não, mas vamos lá olhar, vai ser divertido lá, que é um pet shop de animal exótico. Um pet shop de animal exótico. Eu fiquei pensando, é caramba, um animal exótico, que tipo de bicho tem lá? Vamos lá, vamos lá ver. Mano, a gente chegou nesse pet shop, a gente chegou nesse pet shop, eu juro por Deus, mano, eu juro por Deus. Mano, tinha uma anaconda, tinha uma anaconda, na porta, assim, na porta, assim, tinha uma... Era um aquário de vidro, uma anaconda, assim, uma jiboia, era uma jiboia, um animal rastejante, assim, que mata. A moça que tava acompanhando a GTA, eu cheguei assim, moça, você que tava vendo? Ela tá, eu falei, tchau. Eu não vou, mano, eu não vou, eu não quero uma cria do Godzilla, eu vim atrás de um animal que não me mate, eu... Meu Deus, mano, se eu quero um animal pra fazer companhia, eu não quero um animal pra matar os cachorros do prédio inteiro, moleque. Aí a minha mulher falou, não, calma, tem uns animais aqui, vamos ver tudo, né, não seja precipitado, beleza. Aí a gente... A gente foi... Aí a gente foi olhar os bichos, mano, tudo. E tinha uns bichos muito legais lá, tinha uns bichos muito legais lá, tinha um macaquinho, tinha aqueles saguizinhos, sabe, os saguizinhos, eu já achei massa, mas não quis não. Tinha um falcão. Falcão? Quem compra um falcão? A mulher que tava acompanhando a gente explicou, né, não é que é aqui no interior de São Paulo, tem um pessoal que pratica falcoaria. Falcoaria! Agora eu fico imaginando o tipo de marajá que pratica falcoaria, falcoaria no Brasil, eu nem sabia que esse esporte existia aqui no Brasil, falcoaria! Eu não sei se vocês sabem, falcoaria é basicamente que consiste em você enfiar uma pele de um couro de boi no seu braço, pra prender seu braço nas garras do falcão. Tá vindo ali o falcão, tá vindo o falcão, por que tu comprou um falcão, mano? Ó o falcão! Oi, falcão, beleza! É, amor! Eita, bomba na pele! Coruja é muito massa, mas eu fiquei lá olhando as corujas na gaiola, assim, zoando com elas, assim, meu Harry Potter. Ô, se liga! Onde está o Harry? Pra as cartas eu entregar? É hora de eu fazer um cocô! Essa cocota eu vou beijar! Aí eu gostei das corujas, perguntei, moça, quanto é que custa a coruja? Ela é 12 mil reais. É 12 mil reais? Coruja? Vambora daqui. Eu quero um animal que seja um animal, um animal normal. Pequeiro porte, um animalzinho ali, pega, assim, Da comidinha, ele caga, vai lá pra passear, é isso que eu quero. Vocês não têm um animal normal? Vocês só têm um animal assassino, que mata, animal caro pra caramba, vocês não têm um animal normal? Não, moço. Aqui é longe de animal exótico, né? Pet Shop animal exótico. Não, peraí, peraí. Acho que tem um aqui, peraí. Ela voltou, assim, com um pote de sorvete, um pote de sorvete, assim. Balança, não. Cara, o que é que é? Eu olhei assim, eu... Oh, meu Deus, eu tava lá, mano, uns bichinhos, mano, desse tamanho, assim, velho, uns oito, assim, um bote de sorvete cheio de oito bichos, assim, oito de ser vivo. Bonitinho, senhor Jalaca! Moça, é bonitinho, é bonitinho. Moça, o que é que é isso aqui, moça? Ela falou errado que a gente dá de comida pras cobras. Eu perguntei quanto que é? Ela é 10 reais. Eu... 10 reais? É só o que eu arranjei pra mim, galera. Olha só que bonitinho, né? Ela é bonitinho, bonitinho. Ele tá meio parado demais, ó. Você tá muito triste? Não fica, não. Vou mandar de montanha-russa na Disney. O nome desse bichinho aqui é um ratinho twister. Ele não é igual a Homestruck, que fica inerte, ou porquinho da Índia, que parece que morreu quando inverna. Ele tem vida e interesse por ela. Escolhi o nomezinho pra ele, ó. Teste ou cobaia? Você quer o teste ou cobaia? Qual é a melhor? Leoboy. É o Leoboy ou Maximilian? Ó, o cara dele, ó. Tô em cara de Leoboy ou Maximilian? Ei, Leoboy. Ei, Leoboy. Ei, Leoboy. É o Leoboy ou Maximilian? Então, acho que ele vai ter um cafufo desses pra viver. Mas tem uma mansão enorme de Radazan. Yeah! Tá ansioso, Teste? Casada bonita que você tem, hein? Me fala, corretor de imóveis que passou esse cafufo enorme pra você, garoto gostoso. Cadê ele? Muito em breve na mansão. Olha essa moção, garotão, que você tem Olha só, saca só Não, ele sabe o que ele tá fazendo, Vitória O combaia sabe o que ele tá fazendo Aí quando eu coloquei o ratinho na gaiola, o ratinho ficou bem assim, ó Eu tocava nele, ele não se movia, não fazia nada, nada, nada Aí eu lembrei do porquinho da índia Lembra que eu mostrei no canal aqui o porquinho da índia que era totalmente nefinho Eu comprei esse bicho e ele faz muitas coisas Estás como a nada Faz alguma coisa Você já pode comer um amendoim Vamos, como um amendoim, como um amendoim Eu vou te devolver pro pet shop Se você for pegar um bicho, não pega um pouquinho da índia Que um pouquinho da índia, ele trava Aí depois de um tempo fui pesquisar Eu descobri que era porque ele tava depressivo Mano Mano Mano, você não tem Ô, na moral Você tem que se preocupar com um bicho é uma coisa Você tem que se preocupar com um bicho Com a saúde mental dele é outra parada, né mano Eu não tava esperando por essa Eu tive que devolver o porquinho da índia Aí com o ratinho twist eu pensei, né Nossa, eu comprei ele Ele tá sozinho agora na gaiola Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o porquinho da índia Então vamos pegar um irmão pra ele Eu voltei Eu voltei no pet shop e peguei o irmão dele, mano O clon não queria, eu não queria Eu não queria que desse problema de novo Eu não queria que o bicho ficasse triste Se é pra tá comigo, tem alguma coisa pra se divertir, entendeu? Chega de deixar o animal depressivo Meu irmão, vocês lembram o que aconteceu com a ave? A ave que eu salvei lá, ela caiu na garagem do meu pé A ave veio, ó, pá, no muro Caiu no chão com a asa quebrada Eu peguei ela, levei lá pra cima pro meu apartamento Enchi ela de farinha lá Dei água, dei tudo, dei todo o suporte Fui filmar pra vocês O bicho se suicidou no meio do processo Em nome do pai, do filho do espírito santo Parabéns pra você Oh meu Deus, oh meu Deus Não volte aqui Não faça algo que você vai se arrepender depois No meio, olha só Eu tá filmando, o bicho pulou do quinto andar, véi Não, chega de deixar o animal depressivo Nunca mais eu vou passar pro negócio desse Peguei o irmãozinho dele e agora chama ele de Pink Snow Poe Vou dar pra você, vou dar pra você Ah, isso, isso E você, você também Você também, você também E eu tenho você Ah, tá achando que é meu dedo, meu dedo Inclusive eu fiz animação dos dois ratinhos Aí tá vendo, é por isso que eu falo, mano O meu canal é um reflexo da minha vida Os Pink Snow Poe são os Pink Snow Poe Ai, ai, eu sou o Pink Eu fiz a animação dos ratinhos aí, do Pink Disney Snow Poe Vocês gostaram? Se você não assistiu ainda, eu vou colocar Ai, detalhe Fiquei felizão que o ratinho custava dar esconto Eu ainda tive que gastar mais 10 conto com outro Só que aí quando eu fui pagar no caixa A mulher falou, olha Olha, o ratinho é 10 conto Mas aí você vai precisar do bebedouro Do negócio de comida Da comida dele que ele só come no Trópica Uma comida de cedo Olha, eu não prestei essa comida aí, meu irmão Eu nunca pensei E rato come pra caralho Meu amigo Meu amigo O rato come pra caralho Veio Olha o tamanho do saco de comida do negócio Eles acabam com isso em 15 dias Dois ratos Acaba com um saco de comida do tamanho Do saco de comida de cachorro Só essa gaiolinha que vocês estão vendo Aí foi 10 e 30 conto Aí tem o bebedouro, a comida O negócio de comer As paia As paia E colocar aí embaixo Quem me vendeu o kit Foi a moça do pet shop Aí eu fui fazer uns stories Mostrando Ah, galera Eu peguei aqui Tô com a gaiolinha dele Aí eu botei serragem Que é serragem Que é serragem, né? Que coloca embaixo Veio uma chuva de veterinário de 15 anos É a bomba da peste Tu vai matar o rato É madeira de pinos É madeira de pinos A madeira de pinos É tóxica Galera, eu não tenho culpa A moça me vendeu a serragem de pinos Eu vou saber que o hamster Quando cheira pinos A longo prazo Tem pneumonia Eu não sabia, galera Calma, eu vou trocar em algum momento Tá ligado? Tipo Mano, pensa comigo O bicho ia ser comida de cobra Ou de coruja Tu não já acha que é uma vida extraordinária Que ele tá levando aqui? É uma vida extraordinária Ele tá vivendo aí Tá incrível Se soltaram esgoto O bicho morre em dois dias Esgoto é assim Rato de esgoto é assim É dois dias Passa leptospirose e morre Meus tão de boa aí Ó, na rede Olha, baiano Aí lá vai eu Aí lá vai eu No pet shop Comprar as areia de gato Que gato caga e mija Que agora é assim Tinha que botar areia de gato A areia que o gato mija E botar ali pra o bicho Não morrer de pneumonia Quando eu vinha Eu tinha gastado mil contos Em dois ratos Antes tivesse pegado um husky siberiano Não, mas eu tô feliz com meus ratos Coisa mais fofinha Olha que coisa mais fofinha O ratinho Em quatro dias Meu rato cresceu desse tamanho Pra esse aqui Certo? Ele virou Ele tá do tamanho de um pincher agora Meus ratos se engancharam aqui, mano Eles não tão conseguindo sair, mano Olha o que vocês fizeram Olha, agora vocês estão enganchados Tá tudo aí Tudo enganchado Ô, na moral O Pink enganchou aqui na casinha Ó, que merda Aí eu posto stories Aí vem uns veterinários De 15 anos de novo Ó, a gaiola tá muito pequena Pra esse bicho A gaiola tá Agora ela tá minúscula Aí eu fui Tive que importar Essa mansão Essa mansão Em formato de jaula Eu queria morar ali Eu Eu queria morar ali Eu queria passar o dia ali Deitado na rede Comendo comida do bom e do melhor Mas ó, se você estiver pensando Em pegar honrado Pega porque é muito divertido Os bichos são muito inteligentes São muito melhor do que esses hamster Pouquinho da índia Assim, os bichos são muito inteligentes Eles se apegam um pouquinho mais Mas ele mija Muito assim Eles não são normal Eles eram um rato de isca mesmo Eles têm uma personalidade diferente Eles são meio Autodestrutivo Então Então Eu tô aqui agora Vivendo no meu apartamento Com dois ratos Ah, e tem um detalhe Eles são muito imperativos Eles ficam se pendurando na gaiola Assim, mesmo que ele corra o risco De quebrar a coluna Quando cair Ah, ele vai preferir descer por ali não Ele não vai preferir se jogar Do que subir na minha mão Não acredito Você é um troidor Você tá me ouvindo? E olha o tamanho do saco do bicho Ele tá pronto pra copular Brincar comigo Ele adora Ele adora brincar comigo Não peguem falcão Nem corujas Esses bagulho aí É maravilhoso Tem que ter fazenda Essas coisas Ele tá maluco E se quiser pegar um ratinho Saiba que é 3 mil conta Aí a casa deles Mas eles custam o preço De um pastel, certo? Dá um joinha aqui embaixo Se vocês estão ligados No YouTube Só divulga o vídeo Quando tem muito joinha É... Assista aqui a minha animação Que eu fiz do Pink do Snophole Pink Snophole Pelo menos é o conteúdo original do canal Tá monetizadíssimo esse vídeo Você pode ir lá assistir 10 vezes Mostra pro teu pai Pra tua mãe Pra eu conseguir o sustento desse canal Dá like! Tá monetizadíssimo esse vídeo